Então, conforme prometido, hoje e combinado, nós vamos sair com um carro... Deixa eu desligar o gerador aqui. Nós vamos sair com um carro e vamos até a base militar e a prisão. Primeira prisão, vamos dar uma olhadinha como é que tá a região e na sequência iremos na base militar para ver como que tá. Vamos passar só em frente mesmo. Deixa eu ver como é que tá o veículo do caminhonete do bombeiro, que eu vou usá-la. Gasolina, tá sem gasolina. O que demais tá meio ferrado? Motor, tá 80. Tudo mediano. Pneu tá mediano também. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem como pegar alguma coisa aqui na mala. Band-Aid, pega. Tem que ir com um carro ágil, que esteja em bom estado. É, eu não sei se eu... Qual o carro que tá em melhor estado aqui? Tem que ser um carro ágil, de bom estado. Esse aqui, ele é relativamente bom. O Mustangão tá todo quebrado. Esse azul, vamos ver se azul como é que tá. É, esse aqui tá até... O motor tá bom. A lataria que tá ruim, o pneu que tá meio ruim, pode estourar. Cara, eu vou com o carro... Eu vou com... Eu vou com o do bombeiro mesmo. Tem munição na garagem. Para... Nossa, 12. Rubber shell... Rubber shell? É de borracha, não. Caixa de munição de espingarda. Ahá, abri uma. Aí, tamo com 36 balas. Equipa. Ela tá com melhoria, é? Tá com melhoria essa 12? Aí, ó. Tamo com 12, hein? Pronto. Vou deixar ela na mochila. Tá com muito peso, peraí. Vamos dormir e ir de manhã pra lá. Bom, pessoal. Então partiu. Beleza? Acho que tá tudo. Como é que vai ser? Qual vai ser o nosso itinerário? Entra aqui no mapa do Zomboid. Map. Ok. Qual a diferença de peso e força do motor entre os caminhões de bombeiro? Ah, o caminhão é muito mais forte, né? O grandão. Essa aqui é a prisão. Nós estamos aqui, né? Vamos descer. Seguir a estrada. Guarita. Vamos dar uma... Passada por fora e depois por dentro. E aí, conforme for, dá pra invadir e tal. Se não der, a gente desce. Pega a estrada. Desce por aqui. Pela estrada de terra mesmo. Meio estranho. Terra e grama. Terra e mato mesmo. E chega aqui nessa base militar. Beleza, galera? Então, vambora fazer isso, galera. O motor não tá tão bom assim como vocês estão vendo, mas... É um carro que tem uma potência um pouco melhor. Nós aprendemos ontem a fazer a chave direta, a ligação direta. Porque nós pegamos dois de mecânica e uma de elétrica. Cheio de zumbi aqui. Cheio de zumbi aqui, galera. Cheio de zumbi aqui, galera. Agora, prisão pra cá. Muito bem. Guarita. Opa, tá vindo um zumbi pra caraca. Não, não é uma boa ideia parar aqui, não. Vai. Muito zumbi. Muito bem. Aqui já é a entrada. Olha só. Tem vários carros aqui. Vamos pôr fora, dá uma olhada. Olha essa torre. Que maneiro. Dá pra subir nela? Dá. Ok. Vamos na torre, galera. Vamos nessa torre. Caraca. Tenso. Tem que ser rápido se os zumbis estiverem vindo. Muito alta. Ok. Placa de metal. Isso aqui é pra reparar carro, hein? Vamos pegar. Caraco. Olha isso, galera. A torre dos seguranças da prisão. Tá. Não dá pra fazer muita coisa aqui. A não ser ter uma visão desse lado. Só que não é muita coisa. Vamos descer. Provavelmente vão ter quatro torres na prisão, né? Uma em cada lado. Em cada ponta. Tô correndo pra não perder tempo. Dá um pouco de fome. Daqui a pouco a gente come. Pendura uma corda aí e destrói a escada. Será que dá pra fazer uma corda lá pra cima? Seria interessante. Eu não pensei nisso, não. Se der certo, pode ser uma boa base resistente mesmo. Exceto a porta. Aqui tem uma outra torre. E tem um zumbi ali. Ó, e tem... Peraí. Caraca! Aqui tem um trelezinho que a gente não encontrou. E tem vários... E tem vários... Quer dizer, não sei se vai... É, não vou subir agora não. X de zumbi aqui. Vai ficar encurralado. Muito, muito, muito zumbi aqui na prisão. Lá de fora. A prisão é bem grande. Não dá pra ele... Esses zumbi aqui eu tanco. Boa. Nossa. Não é uma boa ideia. Parar aí. Porque eu queria subir nessa torre. Não vai dar não. Eu sei que eu posso ligar a sirene e atraí-las pra longe. Pode ser uma boa ideia também fazer isso. Pode ser uma boa ideia também. Mas antes eu quero olhar a parte interna agora da prisão. Tem muito zumbi na região. No entorno da prisão. Talvez tenha alguma brecha. Aqui dá pra subir. Aqui dá pra subir. Ih, tá vindo uma galerinha. Esse aqui dá pra tancar. Pera aí. Quebrou. Nossa senhora. Agora, agora não. Pronto. Tem que zoom ir pra cá. Tá safe por enquanto. Vamos ver aqui atrás. Tem uma brecha na cerca. Mas a cerca tá no alto ali. Tá no alto a brecha. Pode ser que tenha várias brechas. Mas a... O acesso é... Tá aberto o acesso pra dentro. Só queria ver se, por exemplo, fechasse a entrada. Os zumbis não iriam entrar, entendeu? Mas se tinha brecha, já era. Chave de roda. Vamos pegar essa chave de roda. Vamos com... É. Tem muito mais coisa aqui. Não. Tem zumbi. Olha aqui. Tem dois... Ah, mas tem duas... Duas... Nossa, tem muito zumbi, cara. Agora a pergunta que me fizeram. Dá para... Amarrar uma corda aqui em cima? Vamos ver se dá pra amarrar uma corda aqui em cima. Vamos tirar essa dúvida agora. Vou pegar as roupas do zumbi. E nós vamos fazer agora o teste. Deixa eu rasgar. Criar corda de lençol. Agora nós vamos ali em cima. Não, eu estou sem prego. Esquece. Tem que ter prego. Então tá, esquece. Com prego daria para fazer isso. Verdade. Estamos com fome? Então come essa carne seca aqui. Come metade. É. Realmente precisaria da corda. Precisa do prego. Essa lança aqui deixa para trás. Aqui também. Muito bem. Vamos avançando. Caraca. Tá cheio de zumbi. Não vou mentir não, cara. Dá até para limpar essa entrada aqui, sabia? Você é um policial? Muito zumbi. Deixa eu dar uma volta aqui. Conforme for, eu vou ligar. Opa. Não me deixe na mão não, carro. Uou. Olha aqui. Partia interna. Muito zumbi. Quer saber de uma coisa? Querem saber de uma coisa? Nossa, olha aqui dentro. Olha isso. Galera, tá na hora, hein. Tá na hora. Eu não trouxe a Molotov. Eu não sabia que eu... O motivo não ia fazer a limpa agora. Olha o policial do SWAT Eu quero esse capacete dele Caraca, o zumbi está indo à prisão Venham todos Ele está com o machado nas costas Vamos tirar eles daqui de dentro Vamos dispersar eles Deixa eu ver para onde eu posso levá-los Posso levá-los lá para cima Para longe da minha base No caso, para baixo Para cá, para o canto Caraca, olha isso meu irmão Olha isso Baixe o som Não tem diferença Meu Deus Quanto Quanto O FS até chega a cair Por 15 20 O dia que a gente tiver Invadir a prisão Vou atacar o Molotov nesses Estou tentando dispersar O máximo possível O que é o que é o que é o que é o que é? Junta, 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 junta Junta, junta, junta Junta, 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 junta Junta, 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 junta John está travando demais Já era, meu irmão Morreu, morreu, morreu Tiara, morreu. Tiara, morreu. Nunca mais faça isso. O jogo tá travando, não dá de novo pra jogar. Não, mano, nunca mais faça isso. É uma vez que eu nunca mais. O jogo nem responde direito. 15 FPS. Tá mordido, já tá fudido, já morreu já. Já tá morto já. Vai tentar trazer a nossa 12 lá pra base. Equipa nas duas mãos. Nossa, o jogo nem responde direito. Olha isso, ele tá... Nossa, não tem nem como jogar. Tô falando, velho. Tá tipo travado. Olha aí. Nossa, não tem nem o que fazer. Não dá, não dá, não dá. O FPS, não dá. Travando. Você bota pra andar pra direita, ele... Cara, nunca mais... Mano, nunca mais vou fazer isso, velho. É suicídio. É suicídio chegar na prisão. Com sirene. Nunca mais... Fica em direção. Até a criança, até ela tá travando. Nossa senhora. Não dá, cara. Não dá. Tipo, deve ter tranquilamente aí uns mil zumbis. Uns mil zumbis. E aí conforme ele for andando na terra, foi chegando um zumbi todo quanto é lado. Não tem o que fazer. Não pode dar muito mole. Caraca, nunca mais eu ligo sirene em prisão. Só se for pra ligar e meter o pé. Ih, a sirene foi ligada. Ouve. A gente tá indo pra lá. Cara, tá 9 FPS. Tá impossível jogar assim. Caraca, galera. Olha, olha isso. Olha isso. Tô vendo como é que tá em câmera lenta a parada? Olha isso. Todo mundo pro carro agora. Nossa. Galera. 4, 3 de FPS. 3 de FPS. Como é que joga com isso tudo? É impossível, né? Não, até que o processamento do jogo tá de boa. 50% de CPU usado. Tá normal aqui, tá normal. Não tá tendo queda de frame no ABS. Nada. É o jogo mesmo. É o jogo. Que não dá pra... Não tem... É a ultimação do game. Isso aí já entra na ultimação do game. Não tem muito o que fazer. Então, assim. Você ligar a sirene... E levar... Muito tempo. Nem foi tanto tempo que eu achei que eu fiquei aqui. Mas levar um pouquinho de tempo só. Ligou a sirene. Passou um minuto. Rodando. Esquece. Vai embora. Vai chegar zumbi... De... Não só na prisão que veio. Mas a vez o bicho tocou o teu lugar. Olha isso. Caraca, meu irmão. 6 de FPS. Então, fica a lição aí pra mim. Então, não sei se pra você que... Pra quem nunca fez isso, não faça isso, tá? Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não mesmo. Esse foi o Adelio 19. Agora é o seguinte. A gente pode entrar de novo nesse mesmo mundo. Dá pra ir pra prisão agora. A gente pode tentar achar as coisas dele e continuar de lá. O problema é que ele ia ser um cara burro. Um cara que... Burro, sim. Não tem conhecimento de nada. É o jogo. É, o jogo é cruel. Mas o que... Mas o que prejudicou bastante ali... É... Também a gente jogou... A gente abusou demais. Foi o fato de... O comando... Cara, quando você joga um jogo a 5 FPS... Você manda ele pra frente. Você manda ele pra direita. O carro não obedece... O veículo... O jogador não obedece aos comandos. Então ficou uma coisa muito... Trancada. Eu apertava... Pai pra direita. Ele tinha um tempo de resposta atrasado. E aí... E o zumbi vai andando, né? As coisas acontecendo. Complicado, velho. Complicado. Tentei sair ainda, mas não tinha o que fazer. Muito... Cara, tinha até uns mil zumbis ali. Tranquilamente. E olha que eu tirei respawn de zumbi, hein? Bom, então fica assim, cara. Prisão. Melhor coisa... É suicídio... Entrar com sirene... E ficar... Um minuto. Com a sirene ligada. Tem que meter o pé pra ver... Não só os zumbis saem... Como... Vem uma galera. Ou liga a sirene em 10 segundos e tira. Já fiquei sabendo disso. Cara, é zumbi... É zumbi que não acaba mais. É... Enfim. É isso. Vai na sua base, pega o Molotov e volta pra atacar neles. Não vai dar, não, cara. O FPS é impossível. Uma horda pequena já diminui o FPS. Agora, aquilo ali é impossível. Aquilo ali é... É pedir pra não... Não tem como jogar ele. É injogável. Pelo menos... Não dá, cara. Tô falando aqui no chat que tinha pra mais de 5 mil zumbis. Sei lá, velho. Pra mim, tinha uns mil. É muito. É impossível. É impossível. Mas tudo bem. Vamos continuar. Vamos em Rosewood. Vamos dar mais uma chance nesse mapa. Rosewood. Eu vou fazer a mesma skill. No personagem, que eu achei boa. No Dandarilho 19. Só vou botar pra Dandarilho 20. Onde que eu tô? Vamos direto pegar essa parada. Eeeei! Oh, quando... O que é isso? Que festa é essa na minha casa? Que festa é essa, galera? Que festa é essa, rapaziada? Que festa é essa? Que festa é essa? Que palhaçada é essa? Ah, cara. Não acredito, meu irmão. Como é que tá na plantação? Tá bem regado ainda. Quando eu recrio personagens do mesmo mundo, teriam os lutes de volta? Não. Fica tudo lá. É muito ruim eu começar no mesmo mundo. Mas é isso aí, cara. Porra, velho. Eu não esperava esse tipo de comportamento na prisão, não, mano. Muito zumbi, eu esperava. Mas agora FPS, cair pra 5, eu não esperava, não. Bom, eu posso tentar agora e na... Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... Já que a gente tá aqui... Porra. Eu tinha que aprender a fazer ligação direta, cara. Eu tinha que desmontar carro depois e fazer elétrica também, irmão. Tinha que fazer isso, cara. Tinha que fazer isso. Tinha que ler os livros primeiro pra poder dar um buff de aprendizado. Deixa eu ver os livros aqui que a gente leu. Agricultura não interessa agora. Carpintaria não tem como. Esse é o problema. Tudo bem. Caça também não interessa. Culinária... Agora não vai interessar. Elétrica 1. É a elétrica 1 que temos que pegar. Mecânica 1 já leu. Só vai, mano. Senta no chão e chora. Ô, senta no chão e lê. Pelo menos a gente tem as coisas nessa base. Durou 28 dias o Anderilho 19. Ele bateu o recorde, galera. Ele foi o Anderilho que mais durou até agora. 29... Quase um mês no jogo. Morreu de bobeira. Ele ia mais longe. Mas o jogo é assim, né, cara? O jogo é qualquer coisinha. Acabou. Mas o jogo é muito interessante. Acabou.